Vamos iniciar aqui o estudo do pescoço. Primeiramente temos que definir o limite do pescoço. No seu borde superior vai estar delimitado pelo borde inferior da mandíbula e a linha da clavícula passando pelo externo até a outra clavícula. Posteriormente nós vamos observar a linha nucal. Aqui a linha nucal unindo aqui com a pretuberância occipital e passando do acrônio pela apófise espinhosa da sétima vértebra. Esse aqui seria os limites do pescoço. Com relação às vértebras, o esqueleto do pescoço é composto por sete vértebras cervicais e um oceóide. As vértebras são divididas em típicas e especiais. As especiais são a um, a dois, a seis e a sétima vértebra e típicas três, quatro e cinco. Vamos analisar as características típicas de uma vértebra. Ela possui corpo, apófise transversa, pedículo, lâmina, processo articular inferior, processo articular superior, apófise pífida e apófise transversa que eu não comentei, ela é bituberculada. Possui dois tubérculos, possui a face articular superior, que ela é voltada para medialmente e a face articular inferior. A forame possui o transverso e o forame vertebral, avançando para os acidentes. Vamos isolá-la aqui. Percebe que no corpo existe um processo uniciforme, que é essa borda aqui. E aqui vai ser a face intervertebral. Com relação aos tubérculos, ela é bituberculada, possui um tubérculo anterior, um sulco intertubercular e... Apófise... Apófise... Perdão, tubérculo posterior, tá? Esse sulco intertubercular também pode ser chamado de sulco do nervo espinhal. A união entre a lâmina e o pedículo formam o arco vertebral. Superiormente, observamos o sulco vertebral, perdão, a incisura vertebral superior e, abaixo, a incisura vertebral inferior. E aqui, sua face intervertebral também. Com relação às apófises, a gente verifica que elas são bífidas, a exceção da sétima e da primeira que não tem apófise espirrosa. Vamos abordar agora as especiais. Começando pela primeira. Ao invés de corpo, ela vai possuir duas massas laterais, um arco anterior, um arco posterior. No lugar da apófise espiosa, temos a apófise ou tubérculo posterior, tá? Com relação às massas laterais, ela possui seis faces, tá? A superior, nós temos a cavidade glenoide, né? Ou a face articular superior e a face articular inferior. Observa-se também que ela não há processo articular superior nem inferior. É uma massa, é um corpo inteiro aqui. Na apófise transversa, ela vai possuir também o forame transverso, né? Porém, sua apófise, ela é única, não é bituberculada, tá? Também temos aqui, internamente, no arco anterior, a fóvea dentes, né? Que é a fóvea do dente do ácice. Avançando para seus acidentes. Observamos que no arco anterior, possui aqui o tubérculo anterior, né? E aqui o seu posterior que vimos nas partes do átlas. Também é observado aqui na incisura do... Aqui nessa parte superior, né? Onde nas outras vértebras a gente verificaria uma incisura vertebral. Aqui a gente vai observar um sulco da artéria vertebral. Abaixo, sim, verificaremos uma incisura. Daí por diante teremos as incisuras. Na cara medial, aqui da massa, nós observamos o tubérculo para o ligamento transverso do átlas. Onde na frente passa o dente e atrás passa a medula espinal. A segunda, ela é caracterizada como especial. Pois, voltando para as partes. Ela vai possuir esse dente que se chama dente do ácice. Sua face articular anterior, sua face articular posterior. Já vai possuir dois processos articulares. Um processo articular superior, um processo articular inferior. Possui a lâmina e possui também o seu pedículo. Possui uma apófise espinhosa. Possui tubérculo transversal. Também unitubercular. E já aparece o corpo da vértebra. Tem forame vertebral e forame transverso. Também observamos que a união da lâmina e do pedículo formará o arco vertebral. Já fazendo um comparativo. Aqui só possui um arco vertebral. No arco do atlas, vai possuir dois arcos vertebrais. Um arco anterior e um arco posterior. E aqui vai ser o picô do dente. A face intervertebral. E uma incisura. E uma incisura vertebral inferior. E a característica é que a incisura vertebral inferior mais marcada é da segunda vértebra cervical. Com relação a sexta vértebra. Ela vai possuir todas as características que já abordamos. Está aí a apófise homiciforme. Face intervertebral. Incisura superior. Incisura inferior. O suco intervertebral. O suco com nervo espinal. Agora o detalhe que temos que observar. É que o suco. O tubérculo anterior. Ele é o mais desenvolvido de todos. Ele serve para pisar a carótida primitiva. A sétima vértebra. Vai ser especial. Vai possuir todas as características. Detalhe que ela não possui o tubérculo anterior. E a sua apófise espiosa. Ela não vai ser bífida. Pois é uma vértebra de transição. E acompanha as características da torácica. Dando um geral. A gente observa aqui. De tubérculo. De bituberculado. A partir da terceira. Seguindo até a sexta. Tendo o seu tubérculo anterior. Mais desenvolvido aqui. Na sexta cervical. A sétima cervical. Já vai ser o contrário. O tubérculo posterior. Vai ser mais desenvolvido. E a apófise espiosa. Bem marcante aí. Que. Também é denominada de. Apófise. Sobressalente. Não é saliente. Vértebra saliente. Observamos também que. Lateralmente. Não é transversalmente. A mais. Expressiva. É a C1. Que se chama. Atlas e a C2 axis. Outro detalhe. É que. O corpo do atlas. É considerado. A união. Da C1 e C2. Com o dente aqui. Vai formar o corpo. Do atlas. Ele isoladamente. Não tem corpo. Que é o que podemos ver. Também. Com relação. Aos. Só. Finalizando. O osso. Ióide. Ele. Possui também. Três partes. Côno maior. Côno menor. E o corpo. E na extremidade do corpo. Do corno maior. Nós temos o tubérculo. Do. Do corno maior. Tá. Fica aí na extremidade. Essa aí. É a abordagem. Das cervicais. Vamos abordar os músculos do pescoço. Os músculos do pescoço. Nós temos. Uma região anterior. Lateral. E posterior. A região. Anterior. Nós temos os músculos. Pré-vertebrais. Vão ser três. O longo da cabeça. O longo do pescoço. E o reto lateral. E o reto anterior da cabeça. Centro aqui para verificar rapidamente. Quais seriam. Localizando aqui. A apófise transversa do Atlas. A gente já observa. Esse músculo aqui. São três. O primeiro. Que liga lá no. No processo basilar. Vai ser o reto. Anterior da cabeça. Descendo na sequência. A gente vai ter. O longo da cabeça. E mais para baixo. O longo do pescoço. Que vai. Se dividir aí. Em três porções. Com relação aqui. Aos músculos. Mais. Superficiais. A gente vai ter. Nós temos. Dois profundos. Aqui. Dois superficiais. Mas a referência. É o osso ióide. Que vai. Dividir em supraioides. E infraioides. O supraioides. Nós temos o. Mileoide. Que é esse músculo aqui. Inserta lá na linha. Mileoide. Da maxila. E aqui. Internamente. Nós vamos observar. Dois músculos. Que vão ser. Os. Genioides. Tá? Esses dois aqui. Internamente. Observamos. Esse músculo aqui. Estilioide. Que ele possui. Uma bifurcação. Na ponta. Que é perfurado. Pelo músculo. Digástrico. O músculo digástrico. Possui dois ventres. Um posterior. E um anterior. Passando por uma polia fibrosa. Localizada no osso. Ióide. Ele. Se inicia. No processo. Mastóide. Também aqui. Na fossa. Digástrica. Da mandíbula. Tá? São esses quatro músculos. Os. Quatro. Infraióides. Serão. Os. Os dois músculos. Que partem do externo. Que seriam. Esses daqui. Deixa eu retirar esse. Para. O externo. Que dê uma história. Para ficar melhor. A visualização. Agora. O externo. Ióide. O externo. Ióide. O externo. Tireóide. Externo. Tireóide. O homoioide. Sai do homoplata. Aqui no borde superior. Próxima incisura. Possui dois ventres. Um. Um ventre inferior. E um ventre. Superior. Tá. E sai do homoplata. Para o ocioide. E temos o músculo. Mais profundo. Aqui. Que é o músculo. Tiro. E oide. Esse músculo aqui. Marcado. Na prática. Também. É o único músculo. Inervado. Diretamente. Pelo nervo. Hipoglosso. O restante. São. Pelo. Plexo cervical. Lateralmente. Então. Só um. Um. Repasso rapidinho. São. Quatro músculos. Supraioide. Quatro. Infraioides. E três. Pré-vertebrais. Lateralmente. Mais uma vez. Localizado na apófise transversa. Vamos abordar os músculos profundos da parte lateral, né? Lembrando que se dividem superficiais e profundos. Os profundos. Retirar esse músculo. Daqui. Verificamos que o reto lateral da cabeça, que fica logo após aí o reto anterior da cabeça, faz parte do músculo lateral profundo. Na sequência, nós vamos ter os escalenos. Os escalenos anterior, médio e posterior. Tá? Anterior, médio e posterior. Observa também que o longo da cabeça é que os divide, né? Na continuação. Esses são os músculos profundos. Reto lateral da cabeça e os escalenos. Depois, superficialmente, teremos esse músculo externo pleido mastoideu. Sai da apófise de mastoide. Tem sua porção clavicular e porção external. Mais uma camada, verificaremos o outro músculo, que é o platisma, ou o músculo da tristeza, tá? Dois superficiais e dois profundos. Os escalenos e o reto lateral da cabeça. Posteriormente, verificaremos os músculos da nuca, que ficam abaixo do trapézio, que são os esplênicos, né? Os complexos, os retos e os oblíquos. Deixa eu retirar esses dois para verificá-los. Então, vamos ter os retos, que são esses centrais, tá? Esse aqui vai ser um reto da cabeça posterior menor e o reto da cabeça posterior maior e os oblíquos. Os oblíquos da cabeça superior e o oblíquo da cabeça inferior. Bem fácil aqui a região da nuca, tá? Esses são os músculos. Vamos gravar aqui a artéria do pescoço. Iniciando pelas carótidas, né? Que nascem das subcláveas. Lembrando que a carótida é uma correção não nasce da subclávea. É a bifurcação do lado esquerdo e a carótida primitiva esquerda já nasce direto do lado esquerdo. Isso aí eu tô superado. Vamos aqui pra aula específica. A carótida, ela vai subdividir em interna e externa. Há uma dilatação que se chama o senocarotídeo, que é um barro receptor. Mede pressão. Por outro lado também temos o corpo carotídeo, que já faz parte do sistema nervoso, que mede os níveis de oxigênio, gás carbônico e pH do sangue. Continuando, vamos abordar aqui os ramos colaterais da carótida externa. Tem um mnemônico chamado T-Li-Fa-Fa-O-Cal. Então, o T vai ser de tireoide superior. O Li vai ser da artéria lingual. O Fá vai ser da artéria facial. L-Li-Fa-Fa. Depois vai ter a faringe ascendente, que fica mais aqui internamente, mas não é o caso de mostrar agora. A O-Cal vai ser da occipital, que é essa de cá. E algo de auricular posterior. Os ramos terminais. Falamos dos colaterais. T-Li-Fa-Fa-Cal. Os terminais vão ser o temporal superficial e a maxilar. Voltando aqui para a relação afacial, nós vamos ter os ramos que ela dá. Que vai ser a sub-mentoniana. Não confundir com a mentoniana. A artéria sub-mentoniana. A artéria labial inferior. A artéria labial superior. Nessa altura da artéria labial facial, ela vai se encontrar com essa artéria aqui, denominada artéria angular. Que nada mais é que o anastomose da artéria oftalmica. Que é essa daqui. Artéria oftalmica. Que na verdade, ela é uma rama da carótida interna, que eu vou fazer o caminho dela. Que vai ser essa daqui. Essa carótida interna cá. Sobe para o crânio. Vai dar um ramo da anual oftalmica. Que vai se anastomizar com a facial, formando a artéria angular. Aqui. No nariz aqui. Então, vimos os colaterais e as artérias terminais vão ser a temporal superficial e a artéria maxilar. Na artéria temporal superficial, nós temos a artéria transversa facial, a artéria zigomática orbicular, orbital, né? Nós vamos ter a artéria frontal e a artéria parietal. Todas superficiais. O maxilar, então, 14 ramos. Porém, os que não chamam mais atenção vão sair nos dois forames aqui do crânio. O frontal aqui, né? O artéria infraorbital e a artéria mentoniana. Tá? Elas vêm da artéria carótida interna. O que mais? A artéria vertebral, ela vai sair, aí sim, da artéria subclávea, vai passar a partir do sexto forame, né? Um detalhe, não passa pelo sétimo e vai descer lá no sulco da artéria vertebral. Tá? A veia, sim, vai passar pela sétima. A artéria, não. De veias, seriam essas. A veia vertebral, como eu comentei, vai passar pelo sétimo forame transverso da C7. Tá? E vale agora verificar que o paquete vasculonervoso do pescoço está compreendido entre a artéria carótida, a veia jugular interna e o nervo vago. Aí, o seu paquete vasculonervoso do pescoço. Tá? Detalhe. Com relação ainda a jugulares, nós temos a jugular externa, tá? A jugular externa, que é formada aqui, né, por esses, por essas veias aqui, né, que vem do ocipital. Da aurícula posterior e da retromandibular, da via retromandibular. Aí, vai formar aqui a jugular interna, né, vem da aurícula posterior e da retromandibular, forma jugular externa. Esse tronco aqui é denominado tronco tirolingofaringofacial, né, que justamente vai recolher todo esse sangue venoso dessa região, tá? Formando a jugular interna. E a jugular anterior vai ser cadê ela? A jugular anterior percorre este caminhão que vemos aqui. essas são as jugulares aí interna, externa, anterior e... se eu não me engano, tem a posterior só que... preciso verificar onde está mesmo aqui a vertebral é que ele está me dando com uma profunda veia profunda cervical mas o que importa é que temos esse panorama nervo vago, né e outro detalhe é aqui, esse nervo aqui, ó esse nervo aqui vai ser deixa eu só localizar ele aqui vai ser o nosso nervo acessório, né o nervo espinal nervo espinal que vai perfurar aí o externo que ele mostrou e deu importante deixa eu só adicionar mais um nervo e o outro que vai cavalgar o escaleno anterior tá aqui vai ser esse nervo aqui ó o nervo frênico que cavalga o escaleno anterior tá então a gente vai ser os músculos aqui pra gente fixá-los ó o nervo espinal ele fica internamente ele fica não devo que perfura escala no interior não é esse cadê o cidadão nervos enfim perfura internamente esse músculo ele aqui ó tá é internamente que ele perfura o vago e o frênico assim que eu localizar o escaleno anterior eu sei que ele vai cavalgar em cima dele então andou em cima dele já sei que é o frênico opa não é esse cadê ele cavalgando tem que cavalgar cadê opa é ele nervo frênico tá pois bem pois bem seria pausar esse vídeo ela vai subdividir interna e externa né há uma dilatação que se chama senocarotídeo que é um barro um barro um barro um barro receptor medir pressão tá um barro barro receptor por outro lado também temos o corpo carotídeo que já faz parte do sistema nervoso que mede os níveis de oxigênio gás carbônico e pH do sangue continuando vamos abordar aqui os ramos colaterais da carótida externa tem um mnemônico chamado de li fa fa o cal então o ti vai ser de tireoide superior o li vai ser da artéria lingual né vou salvar bem aí o detalhe o fa vai ser da artéria facial e li fa fa depois vai ter a faringe ascendente que fica mais aqui internamente mas não é o caso de mostrar agora a o cal vai ser da occipital que é essa de cá e algo de auricular posterior os ramos terminais né falamos dos colaterais tila e fa fal cal os terminais vão ser o temporal superficial e a maxilar tá voltando aqui para relação a facial nós vamos ter os ramos que ela dá que vai ser a sub mentoniana não confundir com a mentoniana tá ou é essa daqui perdão artéria sub mentoniana artéria labial inferior artéria labial superior tá nessa altura da artéria labial da facial ela vai se encontrar com essa artéria aqui denominada artéria angular né que nada mais é que o anastomose da artéria oftalmica que é essa daqui artéria oftalmica que é uma que na verdade ela é uma rama da carótida interna que eu vou fazer o caminho dela que vai ser essa daqui ó essa carótida interna cá sobe pro crânio vai dar um ramo dando a oftalmica né que vai se anastomizar com a facial formando a artéria angular aqui no nariz aqui ó então vimos os colaterais e os e os as artérias terminais vão ser a temporal superficial e a artéria maxilar tá na artéria temporal superficial nós temos a artéria transversa facial artéria artéria zigomática orbicular orbital né nós vamos ter artéria frontal e artéria parietal todas superficiais o maxilar o maxilar então 14 ramos porém os que não chamam mais atenção vão sair nos dois forames aqui do crânio o frontom aqui né o o artéria infra orbital e artéria mentoniana tá elas vêm da artéria carótida interna o que mais a artéria vertebral ela vai sair aí sim da artéria subclávia vai passar a partir do sexto forame né um detalhe não passa pelo sétimo e vai descer lá no no sulco da artéria vertebral tá a veia sim vai passar pela sétima artéria não e veias seriam essas observa que veia veia vertebral como comentei vai passar pelo sétimo forame transverso da C7 tá e vale agora verificar que o paquete vasculonervoso do pescoço está compreendido entre a artéria carótida a veia jugular interna e o nervo vago aí o seu paquete vasculonervoso do pescoço tá detalhe com relação ainda a jugulares nós temos a jugular externa tá a jugular externa que é formada aqui né por esses por essas veias aqui né que vem do ocipital da aurícula posterior e da retromandibular da via retromandibular aí vai formar aqui a jugular interna né vem da auricular posterior e da retromandibular forma jugular externa esse tronco aqui é denominado tronco tirolingo faringo facial né que justamente vai recolher todo esse sangue venoso dessa região tá formando a jugular interna e a jugular anterior vai ser cadê ela anterior percorre este caminho que vemos a cá essa são as jugulares aí interna externa anterior e se eu não me engano tem a posterior só que preciso verificar onde está mesmo aqui a vertebral aqui ele tá me dando com uma profunda veia profunda cervical mas o que importa é que temos esse panorama nervo vago né e outro detalhe é aqui esse nervo aqui ó esse nervo aqui vai ser deixa eu só localizar ele aqui vai ser o nosso nervo acessório né o nervo espinal o nervo espinal que vai perfurar aí o externo que ele mostra entendeu importante deixa eu só adicionar mais um nervo e o outro que vai cavalgar o escaleno anterior aqui vai ser esse nervo aqui ó o nervo frênico que calvoga o escaleno anterior tá então a gente deixa os músculos aqui pra gente fixá-los ó o nervo espinal ele ele fica internamente internamente ele fica internamente que ele perfura o vago o vago e o frênico o vago e o frênico assim que eu localizar o escaleno anterior eu sei que ele vai calvogar em cima dele então andou em cima dele já sei que é o frênico opa não é esse cadê ele cavalgando tem que cavogar o vago o vago ele nervo o frênico tá pôs bem pausar esse vídeo então continuidade aqui aos triângulos mas antes quero só fazer uma pequena correção sobre a artéria mentoniana perdão na célula inferior deixa eu tirar aqui os músculos para localizar a artéria mentoniana e a artéria infrarobitária no vídeo anterior eu falei que era ramos da carota da interna mas ele é ramo da artéria maxilar tá a artéria observa que é maxilar ele tá lá a sua infrarobitária a artéria mentoniana também é ramo na artéria alvéola inferior tá deixa eu tirar aí tá entrando no suco aqui ó não não fora da bandida aqui ó ok aqui nada mais é do que o ramo da maxilar continuando aqui os triângulos vamos inserir para estudar melhor então temos que retirar o platismo achando aqui para verificar pois bem nós vamos ter um triângulo nós vamos ter esse músculo aqui né vamos passar as divisões esse aqui é a referência ó é o hospital maxilar desce e sobe aqui tá então a referência vai ser o de gástrico o de gástrico o homoioide e deixa eu pegar uma história aqui tá então esse triângulo aqui vai ser chamado de triângulo 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 occipital tá triângulo occipital esse triângulo aqui abaixo entre clavícula e o homoioide esse aqui vai ser o triângulo supra clavicular 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 esse triângulo aqui dentro de gástrico e a mandíbula vai ser vai ser o triângulo de gástrico esse triângulo aqui o homoioide esterno coelho de gástrico vai ser o triângulo carotídeo esse triângulo aqui vai ser triângulo muscular né carotídeo triângulo de gástrico carotídeo muscular occipital e subaclavicular né então tá aí as suas referências tá dentro desses triângulos nós vamos ter ainda outros triângulos né então esse triângulo aqui dessa abertura aqui ó vai ser denominado triângulo de sedilote tá qual é a referência dele vai ser o nervo frênico nervo frênico né e mais o acesso venoso central tá vai ser aqui por esse ponto o triângulo de de ciclote beclarde o triângulo de beclarde vai passar o nervo hipogoso vou adicionar aqui nervo nervo hipogoso esse aqui vai ser o triângulo isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui triângulo de beclarde vai ser o hipogoso hipogoso tá mais artéria lingual ok o rosto mais artéria lingual o cidadão se chama beclarde o triângulo de farabelf vai ser justamente o nervo hipogoso 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 com hipogoso 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 a nota externa deixa eu tirar essa aqui ó HP eita tem o nosso com deixa eu verificar aqui Farabelf esse é o nervo grosso com a jugular interna mais o tronco tirolingo faringo facial ó então é isso aqui Farabelf o tronco tirolingo faringo facial com o nervo hipogloso com a jugular interna vamos ter a bifurcação da carótida bifurcação da carótida bifurcação da carótida isso aqui é Farabelf Farabelf certo o jugular interna mais o tirolingo faringo o facial mais o hipogloso o que mais? o triângulo temos também esse triângulo anterior aqui do pescoço tá? que tem todos esses conteúdos aí o backlog do hipogloso mais legal do canal e o sidload que é o acesso para a renda central mais um o nervo frênico é isso daí do hipogloso do hipogloso do hipogloso que é o o profe do hipogloso do hipogloso Obrigado.